Oitavo Festival Islâmico arranca hoje, às 10h30, em Mértola, com a abertura de um dos seus principais atrativos, o mercado de rua marroquino, o Soque, espalhado pelas ruas estreitas e íngremes, do lambiríntico centro histórico de Mértola, a lembrar as Medinas de Marrocos. No Soque, que irá funcionar todos os dias, das 10h30 às 22h, comerciantes de vários países mediterrâneos, que vão vender produtos como roupas, calçados, artesanato, tapetes, bijutaria, chás, especiarias, frutos secos e doces, haverá ainda animação de rua. A banda sonora do festival, numa mistura de sons de raiz árabe, lusa e andaluz, inclui espetáculos do projeto Serafim e as vozes do Cal, no Cineteatro Marques Duque, todos os dias, ao final da tarde, e concertos na Praça Luís de Camões e no Quais do Guadiana à noite. A banda sonora do Guadiana à noite.